Mais de 69 mil micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais de Minas Gerais vão receber a visita do Sebrae Minas até o final deste ano. Só na região da Zona da Mata e Campo das Ertentes, cerca de 11 mil pequenos negócios vão ter orientação em gestão de graça. Em Barbacena, são mais de 7 mil. A Adinar trabalhou com carteira assinada, foi sacoleira e há 3 anos decidiu se cadastrar como microempreendedora individual. Agora falta planejamento para a loja crescer. Como eu mudei aqui para o centro tem pouco tempo, então o que está me apertando um pouquinho agora é só o capital de giro, que eu não consegui ainda fazer esse financeiro entrar nos trilhos direitinho. O Sebrae oferece orientação para pequenas empresas e microempreendedores individuais. Eles são orientados sobre finanças, plano de negócio e gerenciamento. Podia ser um pouquinho menor a taxa tributária para o Brasil, mas infelizmente não tem jeito, vão trabalhar. Trabalhando a gente consegue alcançar os sonhos da gente ser realizado ao pouco a pouco. Esse trabalho de orientação vai ser feito até o fim do ano. Somente em Barbacena, mais de 7 mil empresários devem ser visitados. Na cidade existem 284 pequenas empresas, 3.520 microempreendedores individuais e 3.804 microempresas. Durante a visita, o dono do estabelecimento responde a um questionário com perguntas sobre finanças, mercado, vendas e ações de sustentabilidade. Com base nessas respostas, o assistente do Sebrae dá dicas e orientações ao empresário para que ele possa melhorar os pontos negativos do seu negócio. Ele vai estar em contato com ferramentas de gestão que empresas grandes utilizam para poder estar sempre melhorando a gestão das suas empresas e estar realmente a par, ser dono do próprio negócio, entender do próprio negócio.